Olá, eu sou o Júnior Campos Prado e vim te apresentar o meu treinamento O Fórmula do Engenheiro Empreendedor. Você gostaria de ter mais clientes? De ter um melhor faturamento? Então, esse curso é para você. Aqui dentro, falaremos sobre como observar o mercado e se posicionar, o planejamento do marketing para atingir de forma certeira os clientes, como atender e conquistar os clientes, como gerar valor e dar preço aos seus serviços, a melhor maneira de apresentar os projetos e também realizar planejamento, programação, controle, assim como seus cronogramas físicos e financeiros. Tudo isso acompanhando a obra e se relacionando com tudo isso. Além disso tudo, nós também temos alguns bônus, como assuntos sobre loteamentos e desenvolvimento urbano, edição VIP de bate-papo com especialistas. É um curso bem completo, não é? E sabe o melhor? Seu investimento é bem baixo diante de todas as vantagens que você vai obter nesse curso. Está esperando o que para se juntar a nós nessa nova turma da Forma do Engenheiro Empreendedor? Clique no botão e faça a melhor aquisição da sua vida. Conto com você!